Acordei antes das seis num domingo e nem liguei Eu chutei o pé da cama e nem por isso eu reclamei Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais suave e mais leal Se for pra ter guerra, então que seja de amor, mais sorriso de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Que debaixo desse céu Tudo tem sentido, tem razão e tem porquê Se eu já tenho esse amor, então não existe nada mais que eu possa querer Só quero um mundo um pouco mais suave e mais leal Se for pra ter guerra, então que seja de amor, mais sorriso de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Só quero um mundo um pouco mais suave e mais leal Se for pra ter guerra, então que seja de amor, mais sorriso de verdade E mais gente transformando a vida pra melhor Oh 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 Amém.